Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal. O vídeo de hoje é um volume 2 do vídeo das dicas, que já tinha postado um antigamente. Eu vou deixar aqui alguns links para vocês poderem ver. E hoje, para além das dicas normais, mais umas quantas que eu consegui reunir, tenho um convidado muito especial, o óleo de coco. Obrigada internet por me dares a descobrir o óleo de coco. Tenho umas quantas dicas sobre umas quantas coisas que o óleo de coco pode ajudar na vossa rotina diária de beleza. Por isso, se quiserem saber quais são estas dicas, tanto as outras que eu recolhi como as do óleo de coco, é só continuar a ver o vídeo. Esta dica é uma dica muito, muito velhinha já do tempo das nossas avós. Mas um dia, se vocês estiverem com pressa ou estiverem fora de casa e se tiverem esquecido do blush, não há problema, vocês podem usar o vosso batom como blush. E como vocês, com o dedo ou com o pincel, passam diretamente para o batom e aplicam nas maçãs do rosto e esbatem para cima como se fosse um blush. E tem o vosso blush em creme personalizado. Já aconteceu a todas comprar aquele lápis fantástico de óleo, mas quando o aplicamos, a cor não sai assim nada de grande coisa. A única coisa que vocês precisam fazer é aquecer a ponta do lápis. Cuidado para não derreter completamente, esperar um bocadinho de seco e a diferença é brutal. Muito simples e respeitável. Para o vosso verniz de unhas personalizado, vocês vão precisar de verniz transparente e uma sombra que vocês gostem da cor. E o que é que vocês precisam fazer? Tirar um bocadinho do pó da sombra e misturar com um pouco do verniz transparente. E depois da mistura feita, voilà, tem o vosso verniz personalizado com a cor que vocês escolheram. Não sei se todas já ouviram falar, mas existem marcas de pincéis que têm uma luva gigante e caríssima que ajuda na hora de lavar os pincéis. A minha dica hoje aqui é que uma luva daquelas de tirar os tabeléis do forno funciona da mesma maneira. Vocês abrem a luva e metem debaixo d'água e fazem da mesma maneira. Por muito menos. Todas nós sabemos aqueles sítios onde devemos aplicar o perfume para ele durar mais tempo. A minha dica hoje é naqueles sítios em que nós aplicamos sempre o perfume, nos pulos, atrás da orelha e a quem diga que atrás do joelho o cheiro também dura mais, é aplicar vaselina antes de aplicar o vosso perfume preferido. E voilà, cheirosas por horas infinitas. Não podia faltar também neste vídeo uma dica sobre estes ganchos aqui que estamos tão habituados a usar para conseguir segurar os ganchos por muito mais tempo é borrifá-los com um maca antes de os aplicar no cabelo. Normalmente o que se usa para pentear as sobrancelhas e deixá-las no sítio e fixá-las são pincelzinhos assim que parecem a ponta da escova da máscara de posteiras. Mas se não tiverem, na verdade não precisam de ir a correr comprar uma escova de dentes que vocês já não usem, faz exatamente o mesmo efeito. E para além de pentear e deixar as sobrancelhas no sítio certo, quando aplicamos a máscara de posteiras e ela fica assim com aquelas bolinhas, é ótimo também passar a escova de dentes. Ainda na continuação da escova de dentes, da laca e das sobrancelhas, se não tiverem aquele gel que fixa as sobrancelhas, tudo o que vocês precisam ter é uma escova de dentes e laca. Borrifam a escova com um pouco de laca e fixam as vossas sobrancelhas. Aquela máscara de posteiras que nós adoramos tem tendência a secar mais rápido do que pode ir. Mas há uma solução muito fácil para resolver este problema. Aquecer uma caneca com água no microondas durante 1 minuto e quando sai é pôr, basta pôr a máscara lá dentro e deixar ficar uns minutos assim a aquecer muito bem. Depois de ficar em banho-maria ou vamos assumir que é um jacuzzi para máscaras de posteiras, a vossa máscara estará como nova. Chegámos agora à parte das dicas onde vamos ter o nosso convidado especial óleo de coco. Então, o óleo de coco, antes de eu-vos começar a dizer as dicas, tem algumas características que precisamos imensificar saber com a chá. Ele tem gorduras saturadas e antioxidantes. Para além de ter dois ácidos, vamos ver o que é que é que se chama. Ácido laurónico e ácido caprílico que têm uma ação antibacteriana gigante. Por isso, mais à frente vocês vão ver que ele também pode funcionar para peles oleosas e com água. Outra coisa, a ação anti-idade do óleo de coco está diretamente implicada com as gorduras saturadas e os antioxidantes. Porquê? Porque eles atrasam a tração. Porque eles atrasam o processo de peroxidação que faz com que as rugas se desenvolvam. E também o óleo de coco, porque é um óleo, promove a elasticidade da alimentação. Se ingerirmos o óleo de coco, sempre que ele pode ser ingerido, ele aumenta o metabolismo e ajuda a perder peso. Porquê? Porque ele faz parte dos alimentos termogênuos. Ou seja, eles não precisam de enzimas para serem digeridos. Mas, eles aumentam a temperatura do corpo e gastam mais energia para serem digeridos. E por isso, queimam mais calorias. O nosso próximo óleo. Depois de uns tempos de cortar o cabelo, aquelas pontinhas espigadas começam logo assim a saltar. Mas cortar não precisa de sair obrigatoriamente o passo a seguir. O óleo de coco pode sim ajudar a guardar, entre aspas, as pontas espigadas. Um pouco nas mãos e passem pelo cabelo. E para além de um cheiro muito bom ao coco, as pontinhas ficam guardadas e o cabelo mais hidratado. O óleo de coco também pode ser muito útil na higiene da boca. E porquê? Porque ele combate o mau hálito, evita as gengibites e as cáries. E por além disso, com um ingrediente secreto, ele pode ajudar a branquear os dentes. Por isso, se juntarem porções iguais de bicarbonato de sódio e óleo de coco, depois da mistura preparada, vocês devem ter alguma coisa parecida com isto. E depois disso, é só pôr na escova de dentes, massajar nos dentes, deixar atuar durante 2 minutos e depois lavar como normalmente. Também, para a saúde das unhas, o óleo de coco. O óleo de coco pode ajudar-nos. E como? Basta só passar um pouco nas cutículas e para além de ficarem hidratadas e sem aquelas peles, ele vai também ajudar a um crescimento saudável da unha. Para o esfoliante do coco, vocês podem escolher usar o café com pó seco ou usar assim já as borras que ficam no filtro e o óleo de coco. A porção ideal é uma chávena de grãos de café para meia chávena de óleo de coco. Eu aqui vou fazer uma porção um bocadinho mais pequena. Vou fazer uma colher de sopa de café. Eu vou usar aqui as borras em vez do seco. Para meia colher de sopa de óleo de coco. E quando tiverem tudo misturado, vão ter alguma coisa como isto. Depois passam no rosto e no corpo, porque o óleo de coco, para além de ser muito hidratante, tem propriedades anti-idade e em conjunto com o café vai estimular a circulação do sangue e vai promover com que as células se renovem muito mais rapidamente. São a cor. Também este esfoliante ajuda a iluminar a circulação do sangue, porque o óleo de coco é um elemento termogénico que precisa de queimar calorias para ser digerido e vai dissolver aquelas bolinhas que ficam nas pernas e no radiosco. O óleo de coco pode também ser usado como um elemento de maquilhagem no nosso diálogo. E como? Basta aplicá-lo aqui no topo das maçãs do rosto e ele vai funcionar como o nosso iluminador. O óleo de coco pode também ser um brutal hidratante. Porquê? Porque é um óleo que hidrata em profundidade. Para além do óleo de coco ser um excelente hidratante, tem uma ação antifúngica, antibacteriana e não em topo de pós. Por isso, se a vossa pele é oleosa ou se sofrem de acne, com certeza o óleo de coco vai poder ajudar-vos. E para além disso, ele também tem propriedades anti-idade. E para além de um hidratante, ele é um ótimo creme de contorno dos olhos. Para terminar, a dica que eu mais gostei de descobrir, o óleo de coco funciona como um excelente desmaquilhante. Para todas as maquilhagens que vocês possam imaginar. Há prova de água? Não há prova de água? A única coisa que nós precisamos fazer é massajar muito bem o óleo de coco no rosto durante algum tempo. E vocês vão ver, a maquilhagem vai começar a derreter. E depois, o que eu costumo fazer é, como de ser nos discos de algodão, tirar isto tudo que fica no rosto, e vou lá. Então, desmaquilhadas e hidratadas, o que é fantástico. E as dicas foram estas, eu espero muito que vocês tenham gostado. Tanto daquelas que eu recolhi ao início, como as do óleo de coco. Se souberem mais alguma dica, tanto das normais como com óleo de coco, escrevam aqui na caixa dos comentários. Não se esqueçam também de partilhar este vídeo, para que mais pessoas possam também perceber como é bom ter estas dicas para facilitar a rotina diária de beleza. Mais uma vez, muito obrigada por estarem comigo. Não se esqueçam também que me podem continuar a seguir no Facebook, no Instagram. E subscrever aqui o canal, para estarem a par de todos os vídeos que vão saindo. Mais uma vez, muito obrigada e até para a semana. Para além de ele ser um excelente hidratante, para além do óleo de coco ser um excelente hidratante, para além do óleo de coco ser um excelente hidratante, eu não consigo dizer isto, para além do óleo... E... 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 O que é isso?